E aí pessoal, beleza? Semana passada eu fiz aqui no canal um vídeo dos games com gráficos mais bonitos do Playstation 2 E o vídeo, mano, foi um sucesso, bombou demais Muito obrigado a você aí que ajudou a compartilhar, muito obrigado mesmo E um dos games que eu falei nesse vídeo foi o Black Mano, o Black é um dos games mais impressionantes que eu já vi na minha vida E eu já tava há um tempão com vontade de trazer a jogatina do Black Só que eu não conseguia gravar, mas hoje eu consegui, hoje vai pessoal Vamos lá então? Preparados pra jogarem este game fenomenal? Beleza então pessoal, não esqueça de me seguir no Instagram, no Facebook e no Twitter As redes sociais estão aqui na tela E se puder também deixar aquele like, aquele gostei no vídeo pra ajudar a compartilhar Então, vamos nessa! Ó, já começando colocando o silenciador Beleza pessoal, então aqui estamos no Black, né? Na fase aqui, na segunda missão Que é a fase do mato em que temos que atravessar a fronteira A gente começa aqui, perto dessa casinha Aqui vai ter esse galão que eu posso explodir Olha só que explosão bonita Sensacional! Cara, as animações de recarregamento As animações de explosão Tudo nesse jogo é muito legal Nem parece que é de Play 2 pra falar a verdade, né? Então vamos prosseguindo aqui na estrada Essa fase eu gosto de passar do meu jeito, tá? Nossa mano, essas transmissões de rádio te deixam surdo, velho O bagulho é muito alto Beleza, então vamos seguindo aqui o caminho, ó Por enquanto temos essa pistola silenciada Que eu posso tirar o silenciador se eu quiser Mas não é uma boa ideia Porque a gente vai discretamente aqui um pedaço Vai sem fazer muito barulho Vamos inclusive chegar agachado aqui, ó Com o L2 eu me agacho Para de falar no rádio, mano Cara chato Já vai ter dois maluquinhos andando Eu vou tentar matar um aqui facilmente E o outro eu vou pegar na porrada Com o bolinho aqui que eu bato, ó Cês tão vendo? Então beleza Beleza Dei uma nubada master ali Atirei pra tudo que é lado Mas não dá nada, né, pessoal? Ó, aqui vai ter uma caverninha Que tem um pessoal escondido Na verdade só tem esse maluco escondido Ele geralmente fica no fogo Cês viram, né? Peguei essa AK aqui, mano Essa AK é absurda Uma das armas mais massa desse jogo Aqui na caverna vai ter uma vidinha Olha só, a vidinha bonita Tem várias cavernas dessas aqui no mapa Daqui a pouco nós vamos entrar em uma ali Que vai levar a gente perto da fronteira Onde a gente vai completar a missão daqui a pouco Ó, tem essas placas de comunista, né, mano? Bagulho russo E tudo quebra, velho Olha que jogo do Play 2 que quebra cenário, velho Não tem Isso é coisa do Battlefield, cara Agora a gente vai seguir por aqui, pessoal Nós vamos numa casinha Que vai ter uma 12 pra gente pegar E vai ter mais uma rapaziada sinistra Aqui perto, ó Eu até gosto de quebrar essa placa Mas eu não vou quebrar pra não fazer barulho Vou chegar bem na manhacinha Bem na manhãzinha Olha ali, ó Tem dois malucos vindo Eu acho que aquele que tá ali em cima, ó Ele não vai... É, nossa Ah, já que todo mundo me viu Eu vou meter a bala mesmo Tô nem aí Então vamos acabar com esses aqui Usando AK mesmo, fazendo barulho Beleza O maluco deu um pinote absurdo Nossa, essa arma, mano Você sente a bala penetrando no maluco, tá ligado? O maluco fica tremendo O bagulho é muito real Vamos pegar mais munição aqui E aqui temos uma 12 Que por enquanto eu vou trocar pela AK, tá? Vocês me perdoem, amantes da AK Mas eu prefiro ficar com a pistola ainda Porque tem mais uma parte que nós vamos ir meio silenciosamente Aqui eu vou descer a 12 mesmo Essa 12 é um monstro Uma das armas mais monstros que eu já vi na minha vida Olha isso, cara Os caras saem quicando que nem o Alibabá, velho Olha aí, ó Nossa, não sobrou nem pedacinho Saúde, vamos lá, vamos lá Nossa, só foi uma na cabeça Essa paulada que ele dá com o bolinho é bem forte, velho Tamo descendo, né, galera? Como você pode ver Dá pra entrar nesse caminho por dois lugares Tem esse aqui do lado pela cerca E o outro aqui do lado pela caverna Que na verdade eu vou até lá que eu gosto mais Que inclusive lá tem granada Então é melhor Nossa Eu passei por gente e eu não vi, velho Toma aí um balaço de 12 Ah, não morreu? Então leva a cacetada Inclusive vai estar cheio de gente Já vou entrar aqui com a 12 pegando fogo, meu amigo Quero ver estripa voando pra tudo que é lado Olha o encontro de jovens, galera Nossa Encontro do Proerde aí, os jovens Isso aí, ó Já fiz uma limpa E aqui tem uma caixinha de granada Agora sim, mano Três granadinhas que vai ser muito útil Principalmente daqui a pouco que nós vamos deixar de ser discreto E chegar atacando fogo em tudo que nem o Humble Cara, eu achava esse game muito difícil quando eu era criança Ele é difícil Só que ele é menos do que realmente parecia Nas últimas fases o bicho pega Mas é incrível como a gente ganha coordenação motor E joga melhor os games conforme os anos, né? Bom, galera, então aqui a gente vai invadir aqui com tudo, ó A fronteira, que é a base da fronteira Onde o pessoal vai estar com o exército nos esperando E eu basicamente vou tacar o terror Não vou mais ser discreto não Já vou pegar uma K também daqui a pouco Vou começar jogando uma granada ali, ó Nossa, a granada o maluco joga que nem o ânus dele Joga direito o bagulho Nossa Mas tá jogando Eu vou explodir esse caminhão aqui, ó Beleza O objetivo era ter explodido com a granada, né? Mas a granada parece que pesa 80 quilos O brotherzinho não consegue jogar E eu vou entrando aqui, pessoal O jeito que eu faço É entrando aqui pelas casas da esquerda Que tem bastante cobertura Inclusive bastante barris também Pra você usar pra matar todo mundo Aqui vão ter várias casas que a gente pode entrar Tem também coisas de missões secundárias nessas casas Mas que eu não vou fazer, né? Mas fica a dica aí pra todo mundo Aqui tava um maluquinho Da casa aí Muito do louco E nós vamos subir aqui, ó Aqui vai ter muita gente Então sobe com a 12 na mão Arregaçando geral Nossa, eu vou morrer Vacilei, vacilei Meu Deus, tem vida aqui Me fala que tem vida aqui Ai, tem vida aqui, velho Não tem Tem Nossa, que sorte Caguei na calça Quase que eu morri Quase que eu dancei Quase que eu tomei no brioquinho Ó, aqui vai ter um cofre Calma que antes Nossa, quanta gente subindo aqui Quanta gente subindo aqui A melhor parte foi eu falando agora há pouco Que nem é tão difícil, né? Já tomei uma sova Quase que eu tive que Começar de novo Nossa, ia ser uma vergonha Que pelo amor de Deus Eu nem ia postar esse vídeo Vamos pegar aqui a vida E aqui, ó Vai ter um cofre Que tem uns documentos aí De missão secundária Eu, idiota, caí no buraco, né? Meu Deus Eu to jogando feito um jumento E agora nós vamos usar Essa cobertura aqui em cima Deixa eu até pegar a K aqui Pra fazer o esparramo E, ó Explodindo aqui Eu mato os inimigos da casa Beleza Explodindo aqui, ó Eu mato da outra casa, ó Ali, ó Beleza, ó Nossa, que explosão É bonita, velho Isso é muito Play 3, tá louco? Esse da torre aqui, ó Vamos Cara, e é muito massa O jeito que os inimigos morrem O jeito que eles caem, sabe? A física é bem massa É bem real Vou explodir aqui o caminhão Pra matar esse aqui E eu vou vazar Vou dar no pé aqui Já fiz uma boa limpa Matei 300 pessoas 301 agora E é isso aí Nossa senhora Tá pegando fogo, bicho Ah, galera Uma coisa que eu esqueci De falar pra vocês É que eu tô jogando esse game No emulador de Playstation 2, tá? Por isso que tem alguns bugs Ou talvez você acabou vendo O meu mouse aparecendo na tela Sem querer É porque eu tô jogando no emulador Tô sem Play 2 Sem placa de captura Então eu tive que fazer desse jeito E vale a pena lembrar Que é ainda mais bonito Jogando no Play 2 É mais bonito ainda Por algum motivo Que até hoje eu não sei Não dá pra jogar Black Decentemente no emulador O máximo que dá pra fazer É isso que vocês estão vendo Senão ele fica muito pesado Mas aquela iluminação Muito massa do jogo Você só vê Jogando no próprio console Eu acho incrível Cara, 2017 Os caras não conseguiram Rodar esse game Direito ainda Eu tô jogando ele Meio bugado Sim Em geral tá bom Mas quer ver? Eu vou recarregar a arma Se liga Olha a mão dele Desaparece, tá ligado? Isso entre outras coisinhas Mas tá bem de boa Eu configurei aqui Fiquei o dia inteiro configurando Vou jogar uma granada aqui Nossa, vai fazer o esparramo Ah, vocês saíram correndo, né? São uns bosta mesmo Toma Nossa Explodiu tudo na minha cara Tinha uns latão de sopa aí Explodiu tudo, mano Então, como vocês podem ver, pessoal Tem um retardado lá em cima Que tá com uma bazuca Ó, se liga Ele tá metendo bala em mim Freneticamente Então nós vamos fazer o seguinte Antes eu vou explodir esse caminhão Pra matar os caras aqui embaixo Eita, nós Me acertou Vamos lá, vamos lá Eu sei que eu tô com a vida baixa Tá tudo cagado Mas ele não vai me matar Ele não vai me matar Eu vou matar ele Eu vou matar ele, meu irmãozinho Com a vida baixa ou não Toma, maluco da bazuca Tá achando o que, hein? Tá achando o que, hein? E deixei um monte de amigo seu Vivo lá por pena Deixa eles lá Pra que matar todo mundo, né? Então, pessoal Aqui completamos o objetivo E atravessamos a fronteira E é isso aí Se vocês quiserem mais Vocês podem jogar vocês mesmos Ou você pode pedir aqui nos comentários A parte 2 Que com certeza eu vou fazer, beleza? Então, galera Se você curtiu Por favor, deixa aquele like Comenta aí E me segue no Instagram No Twitter No Facebook As redes sociais estão aqui na tela E também estão na descrição Pra você que usei no celular E fica mais fácil E é isso aí Valeu mesmo, pessoal E tamo junto Viva aí a jogatina frenética É nóis E aí E aí E aí E aí E aí